Olá amigos e amigas, de volta ao canal Vovois Antenados e Descolados. No dia de hoje nós estamos iniciando um novo projeto. Vamos falar e homenagear o cantor Tim Maia e a sua música Do Leme ao Pontal. Estamos aqui no Forte Duque de Caxias, no Morro do Leme, onde se vê a Praia do Leme. Do Leme e também extensão de Copacabana. Então, nesse início, vamos falar sobre a Praia do Leme, suas características e assim por diante de todas as praias, até chegarmos ao Recreio dos Bandeirantes no Pontal. Se você com certeza vai gostar, você se inscreva, dê o seu like, acione o sininho e assistam aos nossos vídeos. Então, tenho certeza que vocês vão gostar muito das praias que nós vamos filmar e vão aproveitar bastante esse visual num dia maravilhoso. E se beber, não dirija. E se gostar das praias e do vídeo, veja sem moderação. Essa é a visão que nós temos da Praia do Leme e, na extensão, a Praia de Copacabana. Como falamos no início do nosso vídeo, vamos mostrar as praias na zona sul do Rio, são citadas na música do Leme ao Pontal e vamos começar com essa visão maravilhosa da Praia do Leme e a extensão na Praia de Copacabana. Temos, ao longo, o Cristo Redentor. Na parte de trás, ainda aqui do Forte de Caxias, nós estamos vendo à frente o bondinho do Pão de Açúcar, os morros da Urca e do Pão de Açúcar. E a entrada da Baía de Guanabara com a Fortaleza de Santa Cruz. E ao fundo, Niterói. Ele sabe quando vai abrir a bolsa, gente. Impressionante. É a comida que o pessoal vai dar a ele. Esse é o mirante do Forte Duque de Caxias, junto ao Centro de Estudos de Pessoal no Leme. Nós estamos chegando no início da Praia do Leme. Clarice Lisbetto. Olá, amigo. Tudo bem? Fazer uma pergunta a você. Como é que a gente dá o nome aqui? Pontal do Leme? Nureta do Leme. Nureta do Leme. Aqui nós temos uma imagem de Clarice Lisbetto. Agora, vejam um dos pensamentos de Clarice Lisbetto. Há três coisas para as quais eu nasci e para as quais eu dou em minha vida. Nasci para amar os outros. Nasci para escrever. E nasci para criar meus filhos. O amar os outros é tão vasto que inclui até perdão para mim mesma com o que sobra. Clarice Lisbetto. Então, como eu falei, nós estamos no início da Praia do Leme. Esse pedaço aqui, onde tem os bares, é chamado de Nureta do Leme. Obviamente, onde as pessoas param para apreciar essa linda vista e tomar o seu choco. E nós estamos nos encaminhando para o caminho dos pescadores. E é uma trilha. E é uma trilha. E vamos ver. Agora estamos no caminho dos Pescadores! Nós podemos ver ao longo da praia, exatamente do outro lado, o forte de esta cabana. A Praia do Leme, ela se estende de onde nós estamos até a Avenida Princesa Isabel, onde tem aquele maior hotel que nós podemos ver aqui em primeiro plano. Dali para frente é a Praia de Copacabana. É a Avenida Princesa Isabel, e até a Avenida Princesa Isabel, a Avenida Princesa Isabel, que beleza! Fecha o pulso! Para aqui! Vamos embora! Vem dança, segura a criança! Vem eu voltar! Vem eu voltar! Não há de igual! Vem eu voltar! 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 Não há de igual! Vem eu voltar! 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 A CIDADE NO BRASIL Esse aqui é o marco de alargamento e reconstrução da Avenida Atlântica. Na época, o presidente era Leofim Moreira. Essa é a estátua da Princesa Isabel. Ela fica localizada na rua do mesmo nome e que separa os bairros e a praia. A direita nossa, nós temos a Praia do Leme. Queridos amigos, queridas amigas, no próximo vídeo continuaremos a mostrar para vocês as praias do Leme ao Pontal. Dessa vez, com a praia de Copacabana, a nossa princesinha do mar. E aí, você gostou do vídeo que acabou de assistir? Então curta, comente, compartilhe nas suas redes sociais e inscreva-se no nosso canal. E não deixe de assistir a outros vídeos que já foram postados. Um grande abraço para todos!